O Rio de Janeiro precisa reagir Vamos consertar o que a corrupção tentou destruir Eu voto o 20 por um amanhã promissor É o Rio com juiz, agora é o Wilson governador Um momento bem diferenciado, mas preparado para governar Traz a bagagem moral e coragem pra votar o Estado através do governo Agora é a hora, com a presidente Bolsonaro A sua voz deixou de ser excelência, dá-se juntar a voz A fachada é 20, o interior é 20 São Gonçalo é 20, o interior é 20, a capital é 20 O idoso é 20, a criança é 20 A dona de casa e o trabalhador votam o Wilson 20 Governador, o Wilson 20, o Rio com juízo